Alguns temas durante a Constituinte, lembra que a Constituinte foi de 1986, início de 86, prevista, perdão, em 86, para ser começado o seu trabalho em 87. Então, foi feita a eleição dos representantes 86, os trabalhos começaram em 87. Deveria ter terminado em um ano, mas só terminou em outubro de 88. E essa Constituinte, ela reuniu representantes muito diversos da sociedade brasileira e que tinham ideias muito opostas, até plurais, ideias típicas de uma sociedade plural, aberta. E esses debates que beiravam ao infinito, que eram infindáveis em alguns termos, eles precisavam realmente ter uma espécie de fim, de encerramento. Então, foi uma forma encontrada, até como saída política, para terminar logo o processo constitucional, de prever a revigoração dos debates, a volta desses debates, depois de cinco anos. Qual seria a lógica, então, que estava por trás da previsão da revisão constitucional? Vamos encerrar agora alguns temas que, apesar de polêmicos, eles têm algum tipo de maioria em relação a uma tese, e deixar para voltar o debate, para restaurar esse debate sobre esses temas, daqui cinco anos. Então, era terminar de uma forma que não era ideal, mas que precisava terminar, e voltar à discussão de temas relevantes, depois de cinco anos que a Constituição já tivesse uma vida. A lógica seria, então, vamos esperar para ver se a gente acertou, vamos esperar para ver os principais erros e acertos da Constituição, e depois de cinco anos a gente faz uma revisão da Constituição. Gente, sempre quando se fala em revisão, já se pensa em algo amplo, em um debate maior sobre a alteração da Constituição. Só que eles queriam que, primeiro, a Constituição se mostrasse na realidade, ela fosse aplicada na prática, para até perceber quais são os pontos que merecem ter uma alteração. Então, a ideia era finalizar o debate constitucional, mas permitir que esse debate fosse reestabelecido após os cinco anos que a Constituição já estivesse em vigor. Por isso, foi previsto no artigo 3º do ADCT, o meio especial, esse procedimento, eu diria até extraordinário, de modificação do texto constitucional, que é o processo de revisão. Então, a revisão, ela vem para revigorar o debate sobre temas que, na Assembleia Constituinte, tiveram que ser encerrados, talvez, prematuramente. Um desses debates, e que causou bastante dúvida jurídica no momento da sua concretização, era a questão do sistema de governo adotado no Brasil. O Brasil teve uma época monárquica parlamentarista, a história republicana praticamente foi toda presidencialista, com uma única exceção de um período de crise, por volta ali da década de 60. E alguns, um grupo até grande, um grupo que não chegava a ser maioria, mas um grupo que tinha bastante voz dentro do Congresso Nacional, pleiteava que a Constituição de 88 adotasse o modelo, o sistema de governo parlamentarista. O sistema parlamentarista, claro, teria que alterar muito do texto constitucional. Então, o que que eles fizeram, já que o acordo era quase impossível de se fazer em bases democráticas? Eles disseram o seguinte, vamos manter como está, daqui a algum tempo a gente vai fazer um plebiscito, esse plebiscito já ocorreu, nós vamos falar dele, e se necessário, lembra, nós teremos a revisão constitucional. O problema é que o plebiscito, que a corrente também monárquica aproveitou e colocou a pergunta sobre monarquia, para perguntar se o povo queria república ou monarquia, e não só presidencialismo ou parlamentarismo, o problema é que o plebiscito não mudou em nada, nem a forma de governo, nem o sistema de governo. Ou seja, o plebiscito que foi previsto no artigo 2º da DCT, lá da Constituição, na parte transitória, para ser feito em 1993, um pouquinho menos de 5 anos do texto constitucional, perguntaria ao povo, ao eleitorado, se este preferiria a forma de governo republicana, que era atual desde 1891, na verdade, desde 1889, para ser ainda mais exato, ou se queria reestabelecer uma monarquia. Se estabelecesse a monarquia, a família imperial, voltaria a reinar no Brasil? Sim, pouco provável, a votação da monarquia foi absolutamente inexpressiva, mas houve a possibilidade de restaurar uma monarquia no Brasil. Óbvio, a monarquia constitucional, a monarquia com regras, com separação de poderes, não aquela monarquia absolutista, que se lutou contra ela no século XVIII, quando se fez a Constituição escrita. Mas essa possibilidade de mudar a forma de governo, então, no plebiscito, não mudou. A possibilidade de mudar o sistema de governo, de presidencialismo para parlamentarismo, também não houve alteração. No sistema de governo presidencialista, que era mantido e foi mantido após a Constituição de 88, o presidente da República acumula as funções de chefe de governo e de chefe de Estado. Ele exerce o poder executivo em sua integreza. Os críticos reclamam que dentro do sistema de governo presidencialista, há um excesso de poder ao presidente. O presidente acaba quase que exercendo uma espécie de ditadura com prazo certo, porque os seus poderes são muito expressivos, são exorbitantes até. Então, queria-se mudar para o parlamentarismo. Como é que seria no parlamentarismo? No parlamentarismo, o chefe de Estado não exerce a chefia de governo. No parlamentarismo, cujo principal exemplo que a gente tem é o exemplo da Inglaterra, o chefe de Estado, lá, monárquico, representa o Estado perante outros países e cuida do papel de unidade ou unificação do Estado. O chefe de governo, por sua vez, cuida dos assuntos internos. A questão da gerência do orçamento, da aplicação das rendas, da segurança, da saúde, da educação. Esses temas internos são de responsabilidade do chefe de governo. O Brasil permitiu que o povo escolhesse presidencialismo ou parlamentarismo. O presidencialismo vingou, permaneceu, foi aprovado no plebiscito, na verdade, a manutenção desse sistema presidencialista. E como o plebiscito foi logo antes da proposta de revisão constitucional, a tese que muito se debateu sobre ela foi, o plebiscito, como não mudou nada, ele inviabiliza, então, a revisão constitucional? Em outras palavras, a revisão só poderia ocorrer caso o plebiscito fosse modificativo de algum daqueles temas aos quais o povo foi questionado? Resposta do Supremo Tribunal Federal. Não. A revisão não estava vinculada ao resultado do plebiscito. Embora, é claro, haveria a possibilidade de que, pela revisão constitucional, as alterações grandes até, de grande monta no texto constitucional, fossem feitas pela revisão. Já que a revisão era global, era ampla, era extensa, e essa revisão também, como nós vamos ver, por um processo mais fácil, caso o plebiscito modificasse, principalmente para parlamentarismo, as alterações na Constituição seriam facilmente adaptadas durante a revisão constitucional. Mas, não houve nenhuma modificação no plebiscito. Ainda assim, houve revisão constitucional. Ainda assim, permitiu-se a revisão constitucional. Porque outros temas também relevantes deveriam ser debatidos nessa revisão constitucional. A revisão constitucional, então, estava vinculada a esse debate ainda continuado da Assembleia Constituinte. Embora outra legislatura, ou seja, outros deputados e outros senadores, é que debateriam durante a revisão e não aqueles que elaboraram a Constituição. Mas, a lógica seria, vamos ver a aplicação da Constituição e, se necessário, faremos as alterações. Características da revisão. Então, até aqui a gente viu os pressupostos ou quais seriam os motivos que levaram à revisão. Então, fechando esses pressupostos sobre a revisão constitucional, nós temos uma pergunta do nosso colega E.T. Aldo. Ele vai perguntar sobre a revisão constitucional. Vamos ver? Por que houve processo especial de revisão? E existe alguma relação com o plebiscito previsto para se definir a forma e o sistema de governo? Então, porque houve a revisão e existia alguma vinculação entre o plebiscito e a revisão? A gente viu que a revisão, ela existiu com o seguinte fundamento. Vamos voltar a debater temas que, pela necessidade de finalizar e até encurtar os debates na Assembleia Constituinte, ficaram com a sua discussão prejudicada. E houve vinculação? Vimos que não. Não houve vinculação entre o plebiscito, os resultados que o plebiscito poderia trazer, e a necessidade da revisão constitucional. Em outras palavras, a revisão pode acontecer, porque até já aconteceu, mesmo não tendo nenhuma alteração sido produzida no plebiscito. Certo? Vamos falar, então, das características da nossa revisão constitucional. Quais características nós temos na revisão constitucional? Primeiro, claro, cabe relembrar que a revisão é um processo de poder constituinte derivado. Se é derivada, a revisão, ela é secundária, ela é condicionada e ela é limitada. Repetindo, como é um poder derivado, nós temos que a revisão é um processo secundário, então eu não vou inaugurar uma nova ordem constitucional, não, 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 eu vou dar manutenção ou continuidade. Então, secundário, condicionada, e os condicionamentos principais estão previstos na própria Constituição, maiormente o artigo terceiro da DCT, e é um processo de limitações, com limitações jurídicas, é um processo limitado, limitado. O poder revisor não pode romper com toda a ordem constitucional instaurada. Vamos começar com esses limites, vamos ver quais são os limites da revisão constitucional? Então, a revisão constitucional não deixou claro no seu artigo terceiro da DCT quais seriam os limites. E a primeira discussão que o STF enfrentou foi se as cláusulas pétreas, lembrem que as cláusulas pétreas são limitações materiais, se as cláusulas pétreas também se aplicariam ao processo de revisão. Gente, raciocínio lógico, coerência, coerência, razoabilidade na interpretação constitucional. Se o artigo 60 diz que não se pode abolir a federação, o voto direto secreto universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais, por revisão vai se poder abolir esses temas? A revisão era um processo que estaria ilimitado para agir como quisesse? Não. A limitação das matérias que estão expressamente previstas no artigo 60, parágrafo 4º, foram estendidas ao processo de revisão. Então, não se aceitava que a revisão viesse a modificar, excluir, abolir as cláusulas pétreas do texto constitucional. Mesmo que o artigo 3º da DCT não tenha sido expresso nessa situação. Então, o primeiro limite é um limite material que veio por decorrência, por interpretação. Ele não estava previsto expressamente no artigo 3º da DCT. O segundo limite é o limite... Vamos enfrentar o limite temporal, em segundo lugar. Limite temporal. Nós falamos aqui, e isso é importante, que a reforma, como um processo gênero, não teve limite temporal. No entanto, a revisão, que é uma espécie, teve uma limitação temporal. Em outras palavras, dia 5 de outubro, a Constituição foi promulgada, entrou em vigor na nossa sociedade. Dia 5 de outubro, alguma mudança já poderia ser proposta sobre aquele novo texto constitucional? Sim, poderia sim ser feita uma emenda à Constituição, a partir do dia 5 de outubro. E, inclusive, houve emenda constitucional nos cinco primeiros anos. Emenda. Emenda pelo seu processo normal do artigo 60. Qual é o nosso estudo hoje? Revisão. Revisão se submeteu a uma limitação temporal. Qual foi a limitação temporal que a revisão estava sujeita? Cinco anos. Nos cinco primeiros anos, era impossível fazer revisão constitucional. Ou foi impossível se fazer uma revisão constitucional. A revisão tinha que aguardar, era obrigação dos constituintes revisionais, deputados e senadores que seriam instituídos dessa tarefa de revisar a Constituição, eles tinham que esperar, tinham que aguardar os primeiros cinco anos de vivência constitucional. Para... Para...